Falando em calorão, gente, olha só, os feirantes também não aguentam mais o calorão na Feira Central, hein? E que calor tem feito na Feira Central? Eu conversei com o presidente da Associação dos Feirantes, o Alessandro Carneiro, que falou a respeito dos climatizadores de ar, porque começou a instalação, não foi concluído. Vamos ouvir a entrevista. Então, Ana, aqui na parte da praça de alimentação, né, os climatizadores já foram instalados, já estão em funcionamento e agora o que está faltando é a parte lá do hortifruti, que é a maior parte, né? Não é a mais quente, mas é a parte maior e está sendo instalado. A empresa que foi contratada pela Prefeitura, né, a gente tem visto eles trabalhando aí e estão fazendo as instalações. Qual que é a previsão para concluir isso? O contrato que eu sei que tiveram com essa empresa, eles pediram seis meses para instalar. Já tem aí uns três meses que estão trabalhando, né? Eu acredito que nos próximos dias devem liberar isso daí para a gente, mas assim, não nos passaram uma data definida, não. Alessandro, o que a gente vê aqui na parte da frente já foi instalado, mas não resolveu todo o problema do calorão. Ainda continua muito quente aqui na feira, né? Realmente, está muito quente. O que a Prefeitura está disponibilizando agora são aqueles exaustores, né, os exaustores para instalar na cobertura, que isso eu acredito que vai ajudar bastante, porque a função dele é retirar o ar quente do ambiente. Como a gente estava conversando, é um problema crônico da cidade de Tres Lagos, é o calor, né? Então, assim, vai amenizar bastante, resolver na totalidade, a gente acha que isso nunca vai ser resolvido. Até mesmo pela característica do prédio, o clima nosso aqui, mas eu acredito que com os exaustores, com esses exaustores eólicos, vai eliminar bastante o calor aqui dentro. Alessandro, você acredita que isso não possa atrapalhar o movimento da feira, esse calorão que tem feito aqui da gente transpirar? Com certeza, ele prejudica um pouco, né? Por mais que a gente tenha todo um cuidado com mercadoria, com tudo, para evitar que estrague, mas a população muitas vezes se priva de sair de casa para vir à feira ou em qualquer outro lugar, né? Se tiver nesse calor. Sábado aqui mesmo, o movimento foi aquém daquele que nós esperávamos, acredito, por conta do calor. Mas é uma época do ano que nós já estamos convivendo com ela há muito tempo, né? Quando estávamos na rua, não era diferente, quer dizer, lá era até pior, né? Porque, além de tudo, a gente tinha um asfalto refletindo o calor, mas acredito que nos próximos dias, isso sendo entregue para nós, isso vai ser amenizado. Está tendo problema em relação a verduras, frutas, murchar? Tem, sempre tem, mas isso é uma condição natural das feiras, né? Os feirantes todos têm um cuidado de estar ali sempre acondicionando as suas mercadorias de forma adequada para evitar que estraguem, né? Mas é uma condição normal da feira. Lógico que ela é potencializada nesse período por conta do calor e na nossa característica e muito mais, né? Mas, na medida do possível, todos vêm trabalhando para que isso não ocorra e para entregar um produto de boa qualidade para os nossos clientes. Hoje, como que está o funcionamento da feira? Quantas vezes? Nós ainda estamos no trabalho de segunda, quarta e sábado, né? Segunda e quarta à noite, sábado durante o dia, a feira completa e na sexta apenas a praça de alimentação, com show ao vivo todas as sextas-feiras e tem sido bem procurada, bem prestigiada.